Estamos aqui na Pedra do Amor, com a modelo fotográfica vindo diretamente para esse dia. Olha o sorriso dela, como é bonito. Chega ela sorrir, lá vem a água. Isso é só uma parte do nosso dia. Bom dia! Hoje é... 28 de setembro. 27? Domingo, 27 de setembro. Domingo, 27 de setembro.